Vou jogar um pouco solo agora pra ver se ensina alguma coisa na minha live E aí a gente vai deixar o bigode fininho? Não, vou tirar amanhã Passar um áudio rapaziada, valeu geral que tá acompanhando aí Tamo junto, satisfação máxima aí Todo mundo que acompanha a live, tem como preferência Rapaziada, o que que vocês mais sentem falta na live agora? Geral me fala aí mano, como melhorar nessa porra aí Vocês querem que eu tilt os diamantes? É isso que vocês querem? Vocês querem que eu deixe os malucos putaços? Tiltar esses caras Ventilador tava em cima de mim Fica mais difícil controlar a tosse Já sei, eu vou me inspirar no pimpimento antigo O que vocês acham? Vou me inspirar no pimpimento antigo Bronze, 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 loelo Pimpimenta aí só jogava no bronze? Caralho, velho Não, 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 não Tô com menos quatro vidas, é isso? Tá, vambora Aí o bigode tá igual, hein? O bigode já tá igual, hein? Ah, desisto Desisto, desisto desse jogo Olha, o ombro febrado Ah, mas eu já era tiltado desde menino The jokes on you Ah! Toda vez que eu jogo isso eu faço tutorial Até aqui eu tenho que esperar pra jogar Por que eu tava rouco? Subscrib, nook normal O xinzal Mateus Esse meu microfone era trulhos, hein? Mano, sério Bolo doido, bolo doido Bom, cês querem que eu tilt os caras, né? É isso que cês querem ver Tá, beleza Vou tiltar os caras então, pô Deixar os caras pistola A fama subiu Subiu, sim A fama subiu A única coisa que não sobe é aquele negócio Que eu não posso mais falar na live Se não fica chato, né? Porque, tá ligado, né? Mas tá safe Um dia vai subir Com muito trabalho dura Duro E muita falta de mendigância Vai subir Porque quando eu mendigo Dá um efeito contrário Então, vamos, né? Dale Eu gosto da minha atual Mas minha ex também é gostosa Se cê tá namorando com uma Cê tem que ficar com ela, porra Esse lance aí de traição Não é legal não, meu parceiro Eu não sei Cara, eu não entendi, cara Por que que cê não pega e joga LOL, velho? Dá full troll, cara Cê tem a oportunidade de jogar LOL E ser feliz E você fica se complicando, cara Na dúvida, joga LOL, cara Se não encontrar uma mulher da sua vida O cara já tem a melhor coisa do mundo Que é o LOL O cara vai... Minha, velho O Lee startou no blue Olha o Lee startou Não sei onde o Lee startou Eu sou um merda Olha só, meu top Meu top já tá mostrando pro mundo Que ele pode Que ele tem potencial Que ele é capacitado Legal Fico feliz Em ver que ele tá animado Ah, mas o meu top Ele não acerta nada, porra É, o cara tem talento, né, velho Ah, legal Tem um Lee aqui Acho que eu tô morto Flash ele Ah, que azar Tá, mas é bad Ah, os caras... Sério O cara que perde a lane No nível 1 O cara merece um prêmio, velho Tem que ser muito talentoso, velho Ainda mais numa matchup Do range de contra melee, né, velho Primeiro passo é acreditar Aí, ó Maravilha É disso que o povo gosta Bom, levando em consideração Que o Lee sim Tava de blue e red Na velocidade da luz E ele quer farmar os dois E ele quer farmar os dois Aronguejos Ah, legal Estou perdendo meu tempo de vida Bom, se não morreu Meu dia, hein, Nico Aquela farmada aqui Aquela farmada porca Sabe? Aquela farmada Que você não tem o que fazer Você vai farmar Cara, eu estou com um pressentimento Que o bot dos caras Compraram os sucrilhos, velho Aquela caixa Aquela cena ali Compraram os sucrilhos Nautilus tem flash Basta acreditar Eita Olha só Os sucrilhos vindo forte Aí no diamante, hein Vou dar uma carinha de feliz Cara, sério Que time gostoso Eu tenho a Camila e Midi E um Nautilus bot Cara, é só ganhar o jogo Eu não preciso nem farmar Pra ganhar esse jogo, velho É só ir de tiltação, velho Pise do pise Boa Olha o recal Que recalho estratégico Ah, ele tá vivo, Kappa Ai, ai Vida do Ai, ai Legal Pô, eu vou formar essa wave aqui, velho Fé pra todo mundo Que legal, velho Muito legal, velho Bacana Ué, fim trade? Solado, maluco Invadiu bem Invadiu bem Agora veio roubar meu blue É o roubo inverso, né Legal que ele tava assim Red e ele startou Na realidade ele não startou red não Mas já deve ter É, já renasceu Ele fez blue ou algum campo red Acabou de roubo aqui A Irelia tá vindo aqui, certeza Esses caras são tudo cracudos Olha, eu vou pegar um bobo aqui Cadê Era pra ter um bobo aqui Olha ele aqui Olha, o Lee tá bot side Vai fazer blue Tá tiltado já, o Lee O Lee tá tiltado Não sabe jogar LOL Não sabe Depois de gameplay Ele tá farmando os campos aqui do bot side Inside, but I never felt better Never felt Better Ó quanto camp eu tenho pra farmar Vou farmar o Lee sim O Camilo tem pressão mid Eita Ah, que merda Olha só essa Kaisa mecânica, hein Game pré-elevado da Kaisa Tá prestando atenção no game ela Olha só Pera, pera Vou dar uma carinha feliz Vou pegar esse drag aqui Da hora, né Quando você tá jogando LOL E seu time tá focado, né Olha lá, dale Dale Pegar isso aqui e resetar Cara, eu tô pensando em fazer smart vermelho E build a attack speed, velho Não sei se é a melhor call Tô cansado dessas builds aqui Aí, free drag Cara, eu ainda posso encaixar outro Chesky ali O bot, sei lá Vem que eu acho que eles vão formar aquela wave da B Preciso ficar atento pro Lee não ir direto lá Mas ele tá top side, 100% Cara, dá pra edir Chesky é dele, hein, velho Eita Ele é a move speed Não, pô Tu tem que bot, mongoloide Solado Chora que morra Vamo, Irelia Vamo, Irelia Nossa, Irelia Cê é ruim, hein Maraltinho Dinheiro, fama, status No dale O baral tá aqui Foda-se Tem dois caras bot Motilão na velocidade Eita, rolado Ai, ai Que? Eu fui esmaitado Solado Porf Pegamos o Chesky dele aqui Mandar outra carinha, Feliz Aí, tão fio dando a ideia Drag em 2000 Por favor, Pimpe, para de apertar tab Hashtag desafio Cara, não consigo Eu tenho o tic de ficar assim, ó Eu posso mudar o tic pra ficar assim, ó É só acostumar Eu também fico apertando Olhando o tab toda hora E eu fico olhando o dragão Cara, o tab dá muita informação, rapaziada Cara, eu vou de gameplay aqui Foda-se Vamos ver se eu tenho talento Mano, será que se eu focasse assim Eu matava? Ah, acabou esse game já Os caras são meio sucrilhos Eu não aguento mais tossir Será que quando eu chegar de viagem Eu não vou ter mais a tosse? Ó, drag em 20 Ó, se der tempo Fazer barulho e fechar o jogo, rapaziada Eu vou buildar Tiamat, foda-se Ó, runa Tô jogando de Thunderlord É o gato? Eita, vai dar merda aqui Eita, roubou Moleque! O bagulho voltou na hora, fi Nossa, voltou na hora Ainda bem, hein E aí, pais Deu wave bot pra mim? Humilde Barulho em 3-min Pegar o barulho e ganhar Vale, rapaziada Caralho, quanta gente pedindo zap Eu só não posso ad agora pra todo mundo que veio Falou da zap Porque em respeito aos que estavam antes na live Rapaziada Tô jogando Não vou ver zap Tô fazendo live Tô no horário de trabalho Depois eu vejo Quando pôr no banheiro No intervalo Não sou um robô Rapaziada que veio Falou pra olhar o zap E aproveitar e quiser dar um subzão Deus Tem que andar na manha aqui na jungle Com os face tags Tomar cuidado, velho Pra eu não rodar Opa Olha ele aqui E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro Puta mesmo Puta mesmo Puta mesmo Uh Vale Dole E aí E aí E aí Opa Ficou ele aí Ah, morri Nossa, eu tava jogando mal bem Bora, rapaziada Quebrar o inibe aqui Dale E é isso Nossa senhora Puladaço Nossa, ele cobertou o moleque Ah Morri E esse bigode aí Parece meus pentelhos É, então Tô testando aqui Testando ele O bigodão dele, cabrão Cara, agora é Splitar e ganhar esse jogo, mano Tamo bem na frente Dá pra eu dar uns pick-off Os caras tão com a build full papel Testar essa build aqui Ó, o Lux vai malhar já Vem pro ping-pão Vem pro ping-pão Caralho, mano Não dá em cá mais Uh Tá em casa Dá ele, ggzada Filtamos o maluco Uh Ggzada Ai, ai, ai Vou morrer, vou morrer Tá em casa Tira o bigode Não Ele dá maior tesão Tá louco Dá ele, rapaziada Valeu, Jeraco, tá acompanhando Pegar uma água Passar um ad Ganhamos Caralho, mais 14 Cara, acho que hoje dá pra pegar uns Master 200 pontos Se eu só jogar LOL Vamos ver Passar um ad aí Tamo junto, rapaziada Passar um ad Passar um ad